E aí, rapaziada, quem fala aqui é o Carlos Coelho, eu sou o guitarrista do Biquíni Cavadão. Quando eu comecei a tocar, com 12 anos, meu primeiro violão foi um Giannini. Logo em seguida eu comprei uma guitarra Giannini. E hoje em dia eu tenho um privilégio, uma honra ser parceiro da Giannini. E estar junto dessa marca muito importante do Brasil, nessa longa trajetória, 120 anos. Parabéns, é um prazer enorme fazer parte dessa história.